A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Mais de 80% das pessoas entre os 16 e os 74 anos na União Europeia utilizaram a internet em 2016 com recurso a diferentes dispositivos. Os telemóveis ou os telefones inteligentes foram os mais utilizados para navegar na internet para mais de 3 quartos, 79% dos internautas. Seguiram-se os computadores portáteis, 64%, os de escritório, 54% e os tablets, 44%. Em 2016, mais de 70% dos utilizadores da internet na União forneceram algum tipo de informação pessoal, muitos dos quais realizaram diferentes ações para controlar o acesso a essa informação. Quase metade, 46%, recusou-se a permitir o uso de informações pessoais para publicidade e 40% limitaram o acesso ao seu perfil nas redes sociais. 37% dos usuários dizem ler as declarações de política de privacidade antes de fornecerem informações pessoais e 31% restringem o acesso à sua localização geográfica. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.